Música Hogan's Heroes ou Guerra Sombra e Água Freixa no Brasil é uma série americana exibida originalmente pela rede CBS de televisão no período de 17 de setembro de 1965 a 4 de julho de 1971 com um total de 6 temporadas e 168 episódios com duração de 25 minutos cada A série satirizava a Segunda Guerra Mundial mostrando espertos prisioneiros de guerra aliados que enganavam de todas as formas seus captores nazistas A premissa do show mostra que dentro de um campo nazista prisioneiros de guerra aliados estão realmente usando este campo como base de operações de espionagem e sabotagem contra a Alemanha nazista bem como para ajudar desertores e prisioneiros de guerra de outros campos a escaparem da Alemanha Isto incluindo o fornecimento de roupas civis e identificações falsas Para fugir usam uma grande rede de túneis fazem contatos com o comando aliado através do rádio dando apoio aos combatentes e cumprem arriscadas missões de sabotagem e espionagem por trás das linhas inimigas Os prisioneiros trabalham em cooperação com uma variedade de grupos de resistência coletivamente chamados de underground os quais são desertores, espiões, oficiais desleais e outros O engenheiro por trás de toda a operação é o coronel sênior dos prisioneiros do Exército dos Estados Unidos chamado coronel Robert Hogan Sua equipe de especialistas em operações secretas compreende dois americanos, um militar britânico e um francês Eles são capazes de realizar qualquer tipo de esquema para enganar os comandantes nazistas e geralmente conseguem os seus objetivos O comandante do campo nazista é o incompetente coronel Klink o qual os prisioneiros ajudam a manter-se no cargo evitando registro de fugas Além de Klink, existe ainda o obeso sargento Schultz que sabe ou desconfia das operações dos prisioneiros Porém, nada conta em função de todo tipo de suborno, chantagem ou enganação Os alemães temem ser mandado para a frente russa terror este que frequentemente os prisioneiros usam para conseguir seus objetivos Curiosidades A atriz Secret Valdez e o ator Walt Cray se casaram em 1970 ainda durante as filmagens da série A série estreou na Alemanha em 1992 e depois foi relançada em 1994 com o título Cadeia de Heróis conseguindo ganhar bastante popularidade Em 1968, os atores Robert Clary, Richard Dawson, Ivan Dixon e Larry Hoves gravaram o LP Hogan's Heroes Sing the Best of World War II considerado hoje um item de colecionador Similaridades entre Guerra Sombra e Água Fresca e o filme de 1953 Starleg 17 geraram disputas judiciais que afetaram a produtora da série Bing Crosby John Boehner, antes de interpretar o sargento Schultz fez um papel muito parecido no filme de 1965 intitulado 36 Horas ou seja, um sargento nazista corrupto que ajuda refugiados a fugir da Alemanha No 11º episódio da 3ª temporada da série Os Simpsons intitulado Burns, compra e vende é feita uma citação à série Guerra Sombra e Água Fresca Nele, Burns vende a usina de energia nuclear de Springfield por 100 milhões de dólares para três alemães que começam a fazer um processo de limpeza na usina demitindo alguns funcionários inclusive Homer um dos alemães diz durante uma reunião com os funcionários que ele parece menos ameaçador que os outros porque lembra o sargento Schultz da série Starleg 13 era o set de filmagens da série Guerra Sombra e Água Fresca esta foto foi registrada no ano de 1965 a partir deste momento vamos ver o que aconteceu aos atores e quais são os seus respectivos personagens na série Arlene Martel foi uma atriz e escritora norte-americana ficou mais conhecida por participar na série Jornada nas Estrelas na qual interpretou T. Pring a noiva do Sr. Spock no planeta Vulcano na série Guerra Sombra e Água Fresca interpretou Tiger um contato da resistência francesa apaixonada pelo Coronel Hogan iniciou sua carreira de atriz no ano de 1958 participou de várias séries e filmes para televisão principalmente no período de 1960 a 1980 aposentou-se em meados da década de 1980 porém continuou a trabalhar esporadicamente aparecendo em vários episódios inéditos de séries para televisão no início dos anos 2000 foi casada três vezes e teve três filhos nasceu no dia 14 de abril de 1936 no bairro do Bronx em Nova York nos Estados Unidos faleceu no dia 12 de agosto de 2014 em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos aos 78 anos de idade vítima de um ataque cardíaco durante uma cirurgia Arlene estava lutando contra um câncer de mama nos últimos cinco anos de sua vida embora esta não seja a causa de sua morte estava acompanhada por seus filhos e dois dos seus três netos foi cremada e suas cinzas dadas à família manteve-se ativa em 1958 a 2013 Leon Eskin foi um ator austríaco tornou-se mais conhecido por interpretar na série o personagem General Borkhalter aparecendo em 67 episódios incluindo o piloto era o oficial superior do coronel Klink que sabe da sua incompetência e frequentemente o ameaça enviar para a frente russa já precisou do coronel Hogan para se livrar de problemas com o alto comando ele quer casar sua irmã solteirona com o coronel Klink Leon foi casado três vezes nasceu no dia 18 de setembro de 1907 na cidade de Viena na Áustria faleceu no dia 3 de junho de 2005 no mesmo local aos 97 anos de idade de causas naturais relacionadas à sua idade avançada está sepultado no cemitério central de Viena na Áustria manteve-se ativo de 1930 a 2005 Imagem do túmulo do ator Leon Eskin Howard Kane foi um ator norte-americano provavelmente mais conhecido por interpretar na série um ardente nazista o major da Gestapo Wolfgang Rocksteiner em 37 episódios atuou em vários filmes em mais de 750 programas de televisão filmados e ao vivo foi casado duas vezes nasceu no dia 2 de janeiro de 1926 na cidade de Nashville no Tennessee, Estados Unidos faleceu no dia 28 de dezembro de 1993 em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos aos 67 anos de idade vítima de um ataque cardíaco está sepultado no Eden Memorial Park Cemetery em San Fernando Valley Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos não há fotos do seu túmulo tinha 1,70m de altura e manteve-se ativo de 1953 a 1988 Cynthia Lynn foi uma atriz norte-americana tornou-se mais conhecida ao interpretar Helva na série durante o período de 1965 a 1966 era a secretária do Coronel Klink e muito bonita teve um romance com o Coronel Hogan onde-se informações e acesso a documentos secretos como também a equipamentos Cynthia retornou à série nos episódios intitulados Will the Blue Battle Strike Again de 1968 e Easy Come, Easy Go de 1971 em um episódio da série Harry O fez sua última participação como atriz isto no ano de 1975 Cynthia foi companheira dos atores Marlon Brando com quem teve uma filha chamada Lisa Brando e de Bob Cray com quem trabalhou junto na série nasceu no dia 2 de abril de 1936 na cidade de Riga Estados Bálticos na Letônia faleceu no dia 10 de março de 2014 em Los Angeles, Califórnia Estados Unidos aos 77 anos de idade menos de um mês antes de completar 78 anos vítima de hepatite manteve-se ativa de 1962 a 1975 o local do seu túmulo é desconhecido Sigrid Wald foi uma atriz norte-americana na série interpretou Hilda a secretária do coronel Klink no período de 1966 a 1971 era bonita e também teve um romance com o coronel Hogan da mesma forma fornecia informações acesso a documentos secretos e equipamentos iniciou sua carreira no final da década de 1950 participando de várias séries para televisão antes de interpretar Hilda foi casada duas vezes e teve três filhos seu segundo casamento aconteceu no dia 16 de outubro de 1970 com o ator Bob Cray que atuava na série infelizmente Bob foi assassinado em 1978 logo após ela se mudou saindo de Los Angeles nasceu no dia 21 de setembro de 1935 na cidade de Bakersfield Califórnia Estados Unidos faleceu no dia 14 de outubro de 2007 na cidade de Anheim Califórnia Estados Unidos aos 72 anos anos de idade vítima de câncer de pulmão está sepultada no Westwood Village Memorial Park Cemetery em Los Angeles Califórnia Estados Unidos manteve-se ativa de 1957 a 1970 Sigrid está sepultada ao lado do seu marido o ator Bob Cray John Banner foi um ator australiano de cinema e televisão que atuou em filmes e séries norte-americanas interpretou o sargento alemão Hans Schultz que é o chefe da guarda dos prisioneiros seu famoso bordão é eu não escutar nada eu não ver nada eu não saber de nada nadinha é um guarda incompetente e covarde e diz que era tenente na primeira guerra mundial apesar de se mostrar eficiente quando colocado em posições de autoridade quando necessário é usado pelo coronel Hogan para se passar por oficiais alemães certa vez Schultz foi nomeado comandante do campo em substituição ao coronel Klink John foi casado apenas uma vez não existem informações sobre filhos em 1938 quando iniciou sua carreira na Suíça Adolf Hitler anexou a Áustria à Alemanha nazista assim John emigrou para os Estados Unidos onde aprendeu rapidamente a língua inglesa nasceu no dia 28 de janeiro de 1910 em Viena na Áustria Hungria faleceu no dia 28 de janeiro de 1973 em Viena na Áustria aos 63 anos de idade menos de um ano depois de voltar para a Europa enquanto visitava amigos em Viena vítima de uma hemorragia abdominal está sepultado no cemitério Friedhofmauer em Viena na Áustria tinha 1 metro e 85 de altura e manteve-se ativo de 1939 a 1972 túmulo do ator John Banner 1910 1973 Werner Klemperer foi um ator de cinema e televisão alemão e americano como também músico e cantor na série interpretou o coronel nazista Wilhelm Klink o qual é um velho oficial da Luftwaffe descendente da aristocracia prussiana e um membro da sociedade Klink nunca se identifica como sendo do partido nazista e age como um servil burocrata ele também nunca leu o manifesto de Adolf Hitler intitulado Minha Luta entrou para a academia militar por influência de um tio o qual fazia a barba de um major foi o último da classe sendo o único que não chegou a general depois de 20 anos de carreira ele se diz músico mas toca horrivelmente o violino tem dois grandes pesadelos o primeiro é ser enviado para a frente russa e o outro é casar com a irmã do general Burke Halter na vida real Klink é um notável concertista filho do também famoso músico Otto Klink casou três vezes e teve dois filhos nasceu no dia 22 de março de 1920 na cidade de Colom na Alemanha faleceu no dia 6 de dezembro de 2000 em Manhattan Nova York Estados Unidos aos 80 anos de idade vítima de um câncer foi cremado e suas cinzas espalhadas no oceano manteve-se ativo de 1947 a 1995 Richard Dawson foi um ator e comediante britânico e americano como também apresentador de programas de televisão na série interpretou o cabo inglês Peter Newkirk o qual é um jogador e especialista em lutas corpo a corpo ele provoca distrações nas missões de sabotagem casou duas vezes e teve três filhos nasceu no dia 20 de novembro de 1932 na cidade de Gosport Hampshire Inglaterra faleceu no dia 2 de junho de 2012 no Ronan Reagan Medical Center em Los Angeles Califórnia Estados Unidos aos 79 anos de idade vítima de um câncer no esôfago está sepultado no Westwood Village Memorial Park Cemetery em Los Angeles Califórnia Estados Unidos tinha 1 metro e 75 de altura e manteve-se ativo de 1960 a 1995 Richard Dawson 1932 2012 Robert Clary é um ator franco-americano autor, artista e palestrante na série interpretou o cabo francês Louis Leboe o qual é o cozinheiro-chefe um mestre um mestre da camuflagem e treina os cães do presídio para seguirem suas ordens é ele quem lidera as entradas e saídas pelos túneis no campo de prisioneiros ocasionalmente também trabalha costurando uniformes foi casado uma vez não há informações sobre filhos nasceu no dia 1º de março de 1926 em Paris na França completou em 2017 91 anos de idade tem 1,55m de altura está aposentado e manteve-se ativo de 1951 a 2001 Larry Hovez foi um ator e cantor norte-americano na série interpreta o sargento estadunidense Andrew J. Carter que é o especialista químico e responsável pela munição e fabricação de bombas mostra um grande talento na química e pode produzir fórmulas produtos químicos dispositivos complicados e explosivos afirma também não ter muito conhecimento sobre química Carter quando necessário imita convincentemente o ditador alemão Adolf Hitler iniciou sua carreira de ator em meados dos anos de 1950 e no filme titulado Lone Star State of Mind realizado em 2002 fez sua última participação nas telas foi casado uma vez e teve um filho nasceu no dia 20 de fevereiro de 1936 na cidade de Walpato Washington Estados Unidos faleceu no dia 9 de setembro de 2003 na cidade cidade de Austin Texas Estados Unidos aos 67 anos de idade vítima de um câncer no esôfago foi cremado e teve suas cinzas espalhadas em local não divulgado Ivan Dixon foi um ator diretor e produtor norte-americano foi ativo desde 1961 no movimento dos direitos civis dos atores negros tornando-se posteriormente presidente do mesmo na série interpretou o sargento estadunidense James King Paul Kint que é o responsável pelo rádio e demais comunicações no campo é um talentoso imitador simula com facilidade as vozes dos alemães tanto no rádio como no telefone por ser afro-americano Kint dificilmente sai do campo exceto no episódio em que se disfarçou de um governante africano foi casado apenas uma vez e teve quatro filhos nasceu no dia 6 de abril de 1931 no bairro do Harlem Nova York Estados Unidos faleceu no dia 16 de março de 2008 na cidade de Charlotte no estado da Carolina do Norte dos Estados Unidos aos 76 anos de idade vítima de falência renal foi cremado e o local onde foram depositadas as suas cinzas é desconhecido manteve-se ativo de 1957 a 1991 Robert Edward Crane ou Bob Crane foi um ator norte-americano baterista apresentador de rádio e disc jockey na série interpretou o coronel Hogan pertencente às forças aéreas dos Estados Unidos é o prisioneiro mais graduado do campo e líder do grupo ele é de Cleveland Ohio Estados Unidos o nome do personagem é uma homenagem ao ator Robert J. Hogan amigo de um dos produtores da série e que participou de dois episódios foi casado três vezes e teve cinco filhos seu último casamento foi no dia 16 de outubro de 1970 com a atriz Sigrid Valdez que atuou junto com Bob na série no período de 1966 a 1971 e com quem teve um casal de filhos Bob nasceu no dia 13 de julho de 1928 na cidade de Waterbury no estado de Connecticut nos Estados Unidos faleceu no dia 29 de junho de 1978 na cidade de Scottsdale no estado do Arizona Estados Unidos aos 49 anos de idade Bob foi assassinado em junho de 1978 quando estava morando na cidade de Scottsdale e trabalhando no teatro Windmill Dina Theater a tarde do dia 29 de junho a atriz e colega Victoria Berry foi procurá-lo em seu apartamento depois que ele não apareceu para uma reunião marcada no almoço daquele dia e descobriu seu corpo Bob tinha sido espancado até a morte com uma arma que nunca foi identificada embora os investigadores acreditassem na época que poderia ter sido um tripé de câmera encontraram também um cabo elétrico amarrado em volta do seu pescoço o funeral de Bob foi realizado no dia 5 de julho de 1978 na igreja católica apostólica de São Paulo no bairro de Westwood na cidade de Los Angeles dos Estados Unidos cerca de 200 membros da família e amigos participaram do evento está sepultado do Westwood Memorial Park em Los Angeles Califórnia Estados Unidos sua esposa a atriz Siglo de Valdes após falecer de câncer de pulmão em 2007 foi sepultada ao seu lado tinha 1,78m de altura e manteve-se ativo de 1950 até a sua morte em 1978 deixo aqui registrada mais uma homenagem a todos estes maravilhosos atores que nos proporcionaram até hoje muita alegria diversão e emoção com certeza todos estarão eternamente em nossos corações o mundo está nas mãos daqueles que tem coragem de sonhar e correr o risco de viver seus sonhos não viva para que sua presença seja notada mas para que sua falta seja sentida até o próximo vídeo se Deus quiser um abraço a todos fiquem com Deus assim seja amém amém